Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer uma receitinha, como você vai conseguir combater as suas pragas como pulgões, coxinilhas, que atingem as suas plantas. Essa aqui é uma locácia, gente. Ela estava cheia de pulgões, de coxinilhas, e a gente conseguiu combater. E olha aí, gente, a primeira coisa que a gente fez foi isolar ela das outras plantas que nós temos aqui. A primeira coisa que a gente fez, a gente levou ela para o terraço, deixamos ela isolada e começamos o tratamento dela. A gente fez esse isolamento justamente para ela não passar para outras plantas, tá vendo? Aqui a gente tem bastante planta, então a gente ficou com medo dela passar para outras plantinhas. Outra coisa que a gente fez foi trocar ela de vaso, de substrato, a gente lavou o vaso, trocou de substrato, trocamos tudo, tá, gente? Trocamos tudo. E, ó, para vocês verem como que funcionou, porque está nascendo, ó, além dela ter ficado linda, porque era só essas três que a gente teve que combater, elas ainda ficaram, olha aí, gente, ó, nascendo várias, tão saudáveis que agora estão nascendo várias mudinhas novas. O que a gente fez para combater? A gente utilizou aqui 500 ml de água, a gente utilizou água oxigenada, gente, e a gente utilizou uma colher e colocamos duas colheres na água oxigenada, tá? Você pode usar isso, gente, durante um período que a sua planta tiver com as pragas. Então, o que você faz? Pega a água oxigenada, aqui eu estou usando do volume 10, tá? Coloca em 500 ml de água, se você não tem medidor aí, aqui a gente tem esse medidor, né? A gente coloca sempre certinho 500 ml de água, você coloca num borrifador e vai borrifando em toda a planta, tá? Você sempre olha aqui atrás da folhagem dela para ver, tá vendo? Porque às vezes você só borrifa nas folhas, não. Olha bem o cantinho aqui, ó, se tiver, e você borrifa em toda a folha, tá? Fazendo isso, eu vou mostrar aqui para vocês, fazendo isso, você vai ter um resultado dessa forma. Foi assim que a gente combateu e é assim que a gente combate, né, quando a gente é atingida aí por coxinilhas, por purgões, porque quem tem planta, gente, sabe que isso é uma coisa, infelizmente, inevitável, que acaba acontecendo, não tem jeito. Então, eu falo para vocês que essa é uma maneira e uma forma que você vai encontrar de você aí ajudar as suas plantinhas e salvá-las aí desse ataque que elas sofrem, vira e mexe, elas sofrem. Outra coisa também que vocês podem utilizar, gente, que também dá certo, aqui eu até já deixei a misturinha pronta aqui, é 500 ml de água com detergente neutro, você vai colocar 500 ml de água e duas colheres de detergente neutro. Também, gente, ajuda, também é uma ótima opção. Então, você pode estar usando tanto a oxigenada com a água ou você pode também estar colocando detergente neutro. Então, fica a sua opção. A gente combate das duas maneiras, tá? A gente gosta dos dois jeitinhos, tanto com a água oxigenada e tanto quanto o detergente neutro. E aí, você me conta aqui nos comentários se você já utilizou, se já deu certo para você, se você já combateu aí com algum desses receitinhos simples e fáceis que você pode fazer em casa e você pode salvar a sua planta. Gente, olha aqui, essa daqui eu estou assim, abismada, porque outro dia ela estava morrendo e agora ela está linda assim, usando justamente detergente neutro, água e água oxigenada com água. Então, você pode ter essas duas opções de receitinhas aí. Fazendo isso, ó, você vem, borrifa, tá vendo? Em toda a sua folha, borrifa aqui, ó. Vai borrifando aonde tiver, gente, e você pode estar fazendo isso aí uma vez na semana e você vai olhando, vai verificando e ainda enquanto tiver, você vai combatendo. Assim que cessar, você também suspende aí a utilização dessa receitinha, tá bom? Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha pra gente. Até a próxima, tchau, tchau!